E que comece o povo a se mobilizar na região de Casanova e que nasce na nossa região, ou a região acolhe a ideia, a metodologia, a organização MAB. O povo cantava várias músicas históricas e uma delas nós vamos cantar agora bem boa e aproveitar que o povo da Casanova está aqui para cantar com a gente. Vem cantar o canto novo, Deus, a vida aqui está. Olha aqui, olha. Vem se atristar. Vem se atristar. Vem se atristar. Vem cantar o canto novo, Deus, a vida aqui está. Aqui está, aleluia. Aqui está, aleluia. Vem se atristar. 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 Aleluia Quem não é Deus está unido a seu irmão Não há por que ficar comigo e sem saber O que vai ser do mundo amanhã Quem é como nós não viver Está em nós o amor do amor que vai vencer Está em nós o amor do amor que vai vencer Vem se a tristeza enxugar o prato Vem cantar um canto novo Deus a vida que está Vem se a tristeza Vem cantar um canto novo Dia 1º de maio de 2004 Estamos aqui no município de Ouro Preto, Minas Gerais A 32ª Romaria dos Trabalhadores Alegria em encontrar a senhora aqui A senhora mora aqui na comunidade do Botafogo Eu sou moradora desse pedaço de chão Olha lá Olha lá Esse pedaço de chão tem um trato de vegetação Ali é meu refúgio É um lugar que eu me fiz bem Que eu escolhi para passar os meus dias de alegria com a minha família Mas infelizmente Olha só Olha o que já fizeram com a nossa senhora Cortaram uma estrada Já fizeram uma cratera lá em cima É uma estrada que eles alargaram para passar Máquina pesada Caminhões pesados É uma terra que foi adquirida recentemente por uma propriedade de mineração Acho que mais ou menos 400 hectares de terra Que vai dali até a rancharia Onde que dizem que vão explorar minério de verde E ali alargaram a estrada para passar duas vias de caminhão pesado Uma estrada que mexeu com a estabilidade das águas E as águas agora ficam saindo pelas laterais Cortaram o curso natural das águas que vão para os rios Que dali é uma quantidade muito grande de água Fizeram um crime brutal ambiental então aqui Se passarem por lá verão outras coisas que foram destruídas Muitas coisas mesmo É um crime muito grande para todos Para a natureza E uma morte para nós que moramos aqui Que gostamos da terra A gente não tem como não sensibilizar Em ver o lugar da gente morrendo Esse projeto de mineração aqui Parece que são cinco mineradoras Está tirando o som da senhora E muito né Porque o mais difícil É que tudo isso é feito nas galerias escondidas Na surdina Isso na surdina A gente não sabe exatamente o que vai ser feito É através de políticas Eu fico imaginando Quem deu autorização para mexer naquela estrada Se não foi a prefeitura Quem foi? Então a gente vê que a gente não pode contar Nem com o poder público municipal Que sempre está jogando para o estado Para o governo federal E ninguém faz uma ação digna Para defender as pessoas Que deveria ser o patrimônio de ouro preto Quem é o patrimônio de ouro preto? Não é? São as pessoas que gostam de viver aqui E que gostariam de viver em paz Com uma diversidade de flora De fauna É muito tranquilo É um lugar muito tranquilo E a gente vê que o lugar que a gente mora Com as casinhas simples da gente É o condomínio de luxo Que esses proprietários de mineração têm A minha casinha simples É igualmente confortável Como aquelas pessoas que moram em condomínios de luxo Que fazem viagem internacional Que proporcionam aos seus filhos uma vida É uma vida digna De prosperidade E não deixam as pessoas com luz Ou com um ritmo de vida Tranquilo Viver em paz Por que eles fazem isso? Não tem respeito Deixa a gente desconfortável A ponto de a gente não saber Se a gente fica aqui E para as pessoas de idade É muito triste É muito triste Porque a gente não tem mais aí 50 anos de vida Para lutar pelas terras da gente Então Eu vivo indignada Que não tem mais Tudo está interligado Que situação, ação De penalizar essas pessoas Tudo está interligado Nesta casa Meu abraço solidário Forte com o Frei Gilvander Com a Comissão Pastoral da Terra Nós vamos fortalecer essa luta Porque é muito comovente É muito fácil E é indignante também Essa covardia que as mineradoras Vêm fazendo em Minas Gerais É muito fácil Um político Proprou uma lei Que se uma pessoa Tivesse que sair daqui Da terra Fosse penalizada Para pagar uma luta Altíssima Sabe o que é O proprietário dessa mineração Está pagando por hectare 20 mil Isso que eles estão oferecendo Para as pessoas Que estão vendendo as terras É uma migalha É uma migalha É uma migalha que não dá Para comprar Eu tenho poucos hectares Se eu fosse vender Eu não compraria Uma outra propriedade Nem metade do que eu tenho Claro Nem metade do que eu tenho E a gente fala Eles tiram da terra A riqueza Caçamba e caçamba Como diz o meu pai De dinheiro E sobra para quem? Para a gente não sobra nada Os poucos empregos A miséria e o sofrimento É os poucos empregos Que eles dão As pessoas Param de trabalhar Para as pessoas Para as pessoas Que são Que trabalham Com plantação Para ir trabalhar Para a mineradora Porque pagam mais A gente não pode pagar Tanto quanto eles pagam E as pessoas Se iludem E vão trabalhar Para eles E a gente não tem nada Mas são empregos Que custam o sangue Da população Custa a vida Da população Da mãe natureza Os próprios filhos Dessas pessoas Inicialmente Inicialmente No passado A gente via As pessoas Falando com As populações Aqui Inclusive Pessoas que trabalham Que trabalham Nas empresas Dizendo Dizendo Vocês tem que tirar O máximo possível Das minerações Em favor De vocês E eu pergunto O que a gente pode tirar Em favor Da gente Da mineração O que a gente pode Extrair de melhor Da população De uma mineradora Nada Nada Mas as pessoas Acham que Colocar Um calçamento Fazer uma sala De informática É o que paga O preço Da destruição De tudo isso Que a gente tem aqui Essa paz Que a gente tem aqui É muito Difícil Meu abraço Solidário Frei Gilvander Nós vamos estar juntos Nessa luta Nessa covardia Essas mineradoras Não são de Deus Estão É com o projeto de morte Parabéns Por estar na luta Tá Registrando aqui Frei Gilvander Aqui Désima Segunda Romaria Dos trabalhadores Trabalhadoras Primeiro de maio De dois mil Vinte e quatro Ele tem a vitória De ouro preto Na comunidade Botafogo Mineração aqui no Botafogo Não Não A lama avançou Qual de nuvem Infernal Acidente não foi Sabiam que não Mas tinham que produzir Tinham que produzir Mariana Brumadinho Profetas falaram Mas os grandes não ligaram Profetas falaram Com A 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 B A B